Então, olha só, gente, vamos em relação a Mercedes, tá? Deixa o like aqui, a gente traz essa informação pra vocês. Mercedes e Corinthians continuam negociando, tá? Quem negocia com o Corinthians, olha só, Mercedes e Corinthians, vamos aqui, vai começar, likezão primeiro, se inscreva no canal e ative as notificações pra gente continuar em busca dos 3 mil simultâneos aqui. Mercedes e Corinthians continuam negociando. Quem procurou o Corinthians foi uma concessionária da Mercedes, tá? Uma concessionária da Mercedes. A Mercedes até soltou uma nota, falando que não negocia com, não tá negociando com o Corinthians. É até um primo meu, é um parente meu, que trabalha na assessoria da Mercedes. Faz 3 dias que eles estão elaborando essa nota, tá? Porque eles estavam averiguando que concessionária era, tá bom? Que estava fazendo esse negócio, enfim. Tudo tem uma volta da Mercedes, tá? Vamos lá. A Mercedes procurou o Corinthians oferecendo dois ônibus, tá bom? O pessoal também que deu essa informação da central, do Timão lá, meu amigo Ciro, deu a informação, confirmaram com o Duírio, confirmaram com o Colagrossi, tá? O Duírio lá no CT, Joaquim Grava, em off pros jornalistas lá, falaram que procede a informação da Mercedes, tá? É lógico que ele falou a mesma coisa que eu, que não tá fechado, e que os caras estão querendo oferecer os ônibus. Então, tudo ok. A questão é, vamos pra informações novas. A Mercedes oferece os dois ônibus, eu trouxe detalhes preciosos, até o valor dos ônibus. 2 milhões e meio cada um, eu nem sabia que um ônibus custava isso. Tudo bem que é um ônibus todo personalizado, vai ter espaço até pra quem precisar se esticar com uma fisioterapia, enfim, é um baita de um ônibus. Um pra base, um pro profissional, e também pode ser usado da base no feminino. Os ônibus não são, não são de, a ideia não é fazer um contrato de comodato, de comodato. O ônibus é indefinitivo, por condição, seria um patrimônio, tá? Só que, aí vem as informações que eu apurei novas. A Mercedes pediu o logo deles pequenininho, o nome da concessionária com o logo da Mercedes. Eu não vou falar o nome da concessionária, mas eu tenho aqui o contrato, ou a proposta. Eles queriam em cima, eles querem, né? Queriam ou não, querem ainda. Em cima dos postos Allen. Então ficaria bem aqui em cima a Mercedes. E aí o Corinthians mostrou pra Mercedes que a camisa do Corinthians é muito valiosa e passou, e passou para a Mercedes o valor que eles cobram nesse espaço que eles querem. Que é um valor muito acima de 30 milhões. Vou até falar, tá? Não ia falar, mas vou falar. 30 milhões. 30 milhões, que é muito acima dos 5 milhões que valem os dois ônibus. Então eu tô contando os fatos pra vocês. E aí vocês tiram a conclusão se o Corinthians deveria aceitar ou não a proposta. Porque seria um micro logo deles aqui acima dos postos Allen, tá? E esse logo ficaria até o final do ano. E eles também teriam direito a um camarote. Que também tem camarote sobrando na neoquímica arena. Agora tem que ver a questão da valorização da camisa, tá? Além disso, olha só os detalhes que eu tô passando pra vocês. Que as pessoas não entendem como a gente tem informação. Tô 18 anos na brincadeira de jornalista. Além disso, eles estavam tentando alinhar uma parceria pra vender produtos licenciados. E o produto que eles estavam querendo vender em conjunto seria as camisas polos da Mercedes. Aquelas camisas bonitas que custam mais de 300 reais. Que, entendeu? Eu não tenho nenhuma dessa, né? Não sei quem tem. Quem tem uma camisa dessa da Mercedes? Que costuma frequentar as lojas da Mercedes. Essa camisa, ela seria confeccionada com o escudo do Corinthians de um lado, da Mercedes do outro. E o lucro seria dividido. E também o boné da Mercedes, né? Aquele que o Hamilton usa também. Enfim, com o escudo do Corinthians. E dividiu o lucro. A Mercedes, ela queria fazer um teste. Ela tá vendo esse espaço que ela tá querendo, com esses ônibus, essa permuta, como uma espécie de teste. Pra quem sabe investir em clubes de futebol, porque elas não investem em clubes de futebol no Brasil, porque eles têm muito medo de escândalo e investir no futebol aqui no Brasil. Então é isso. O Corinthians... Vamos colocar uma contraproposta, entre aspas. Por quê? O Corinthians simplesmente falou que não quer só os dois, ônibus, e pediu dinheiro. Eu não sei se pediu os 30 milhões. O Corinthians passou o quanto vale o espaço na camisa. Então, gente, a Mercedes travou, velho, a negociação. E só vai andar se eles colocarem a mão no bolso e quiserem patrocinar o Corinthians, além dos ônibus, darem também uma grana pro Corinthians. Então é isso, tá? O Corinthians mostrou pra eles que só os ônibus do Corinthians não vai fechar. Entendeu? Apesar do Corinthians estar precisando e ter achado a ideia maravilhosa de renovar os ônibus, porque os ônibus da Mercedes são top, né, gente? Então é isso. Tá bom? Eu acho que tá bem informado aí pra vocês essa informação, tá? Deixa eu ver aqui. Faz uma permuta. Coloca o escudo do timão no carro da Fórmula 1 com o Vibarito. Vai ficar bonito, hein? Deixa eu ver mais mensagens aqui. Boa noite, Samizão. Também acho que pra espaço, na camisa de jogo, 5 milhões é pouco. Mas se for na camisa de treino, aquecimento, já fica bom. O que você acha? Pô, é isso que eu penso, ô Fábio. De você ter um... Não ser demasiado e ter um equilíbrio, né? E tentar... É o que eu falei outro dia aqui. O Corinthians não precisava pagar por ônibus, né? O ônibus da Mercedes deve ser o melhor que tem. Pô, e a marca Corinthians, você tem que se beneficiar disso. Pô, tem uma marca café do setorista. Cansei de falar aqui nesses dias. Pô, eu faço collab, né? Parcerias. Vou lá, o Patroni, que é um restaurante que tá no Brasil todo. Minha parceria no canal, entendeu? Tá lá, comendo de graça lá no... De graça não, né? Que eu tô aqui anunciando o Patroni no meu canal. Entendeu? Então, imagina, vou comparar meu canal com o Corinthians? Nunca. O Corinthians é uma nação. Então, por que o Corinthians vai pagar o ônibus? Pensa nisso. É isso aí, Fábio. Fala, ó. Na camisa de jogo, não dá. Tá cheia, não dá. Mas na camisa de treino, dá. E não dá pra deixar vocês na camisa de treino por um ano. Mas podemos fechar seis meses. Vocês dão os dois ônibus. O que vocês acham? Entendeu? O problema é que o Corinthians vai e fala não e joga um valor altíssimo. Porque, desculpe, 30 milhões também por um espacinho desse tamanho, eu acho muito. Não tô desvalorizando a camisa do nosso time. Mas eu não tô falando do patrocínio master, velho. Parece que não quer as coisas. Parece que tem medo. Por que que tudo no Corinthians não fecha, velho? Por que que tudo que o Corinthians negocia não fecha? E quando fecha, toma na cabeça que foi a tausa. Negocie com o Coutinho, não fecha. Negocie com o Cavani, não fecha. Negocie com... Se a gente for lembrar, vocês podem me ajudar. Tudo que essa diretoria... Tudo não, né? Também não vou ser injusto. Mas a maioria das coisas que a diretoria negocia, não fecha. Nada fecha. Matheus Pereira, não fecha. Andrei, não fecha. Nada. Coutinho, não fecha. Não fecha. É, então eu não entendo, velho. Hein? O Vitor Azevedo. Sabe, hoje é meu aniversário. Manda uma caneca do café. Poxa, não sei se eu tenho sobrando aqui. Acho que é só essas do... Mas feliz aniversário, Vitor. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Eu só ando de ônibus da Mercedes. Pago R$4,40 toda vez. Que canalha. É ridículo mesmo, velho. O Concordo, Samir. Diego Costa. Soares. Resumindo, Samir de Ituriano, não sabe negociar o Cantareira. Verdade, Samir. Que zique, hein, velho. Fechou com o Romero. É verdade. Fechou com o Romero. Então, gente... O Bidu fechou. Bruno Mendes fechou? Ainda não. Mas Bruno Mendes tem que fechar, né? Pelo amor de Deus, hein? Bruno Mendes tem que fechar. A gente já bateu 2K, né? Mais de 2 mil aqui simultâneos hoje. O Felipe Nantes. Ué, Samir, você concordou em não fechar com o Matheus e o André? Agora tá criticando? Não entendi. Não tô criticando, velho. Nesse sentido. Nesse sentido, a diretoria acertou. de não aceitar os 4 meses. Só tô querendo colocar eles num bolo de várias negociações que não deram certo no Corinthians. Eles não tão dando certo nada. Entendeu? Agora, Felipe Nantes, o Corinthians tá certo de não aceitar 4 meses. Mas você não tem um poder de... de persuasão? Você não tem um poder de convencimento? De chegar e falar não, vai ser importante, tal, tal, tal. Nada se resolve. O Luan, não se chega a um denominador comum. Nunca acho que existiu na história do futebol um jogador que ficasse 2 anos sem jogar futebol no clube e ganhando 800 mil por mês. Eu não lembro de um jogador na história de algum clube do futebol. Pelo menos brasileiro, eu não lembro. Então, é... É isso que eu penso, tá? Nada fecha, hein? O Cleberson Góia, Samir, então quer dizer que o negócio com a Mercedes, pelo jeito, vai melar. Agora, tem uma, isso mostra que o Corinthians quer se valorizar. Mas o negócio desse Nike com a Mercedes não pode deixar passar. Pode ser também. O Corinthians tá se valorizando, né? No mercado.